Tá gravando! Espaço pra ele respirar, gente! Assim que você é! Pim, pim, sem frajola, sou eu, assim, sem você! Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim! Eu te quero a todo instante, mim, mim, alto-falantes Vão poder falar comigo! Amor, sem bendinho, puxista, sem jodinho Sou eu, assim, sem você! Sou eu, sem palhaço, amor, sem amasso Sou eu, assim, sem você! Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter as mãos Deitar o tempo, abraço, retomar o pedaço Isso que falta no meu coração Eu não esqueço, mas eu de você E a solidão é o meu pior castigo Tem boas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei gastar a noite, assim foi a barra, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não vem de mim Eu te quero a todo instante, nem me volta antes, vão poder falar de mim Eu não estejo longe de você, minha solidão é o meu que eu assisti Eu não estejo longe de você, minha solidão é o meu que eu assisti Eu não estejo longe de você, minha solidão é o meu que eu assisti Mas o meu desejo não vem de mim Eu não estejo longe de você Aleluia!